O recado que eu tenho, eu não sou muito bom de falar, eu gosto de estar dentro de campo e estar ajudando da maneira que eu mais sei, com a minha atitude, com a minha raça, que eu sempre tive. Mas o que eu digo e vou dizer para eles até o dia do jogo, para não desistir de nenhuma bola, jogar como se fosse a última bola do jogo em qualquer momento da partida, porque é uma final, arrepia já. Só de estar de fora já arrepia. Imagina quem vai entrar em campo, quem vai jogar. É uma responsabilidade muito grande, mas é uma responsabilidade que o jogador de Palmeiras tem que passar por isso. Isso daí não pode ser uma barreira, e sim um objetivo que a gente está chegando e que nós vamos conquistar. Eu confio no grupo que a gente tem, na força que a gente tem, principalmente dentro de casa, que vai ser fundamental nesse segundo jogo no Allianz. Então eu estou super feliz e vamos dentro dos caras que vamos ser campeão. Não vai ter só 22, vai ter 40, 50, 60. Todos da comissão, todo mundo que está vivendo isso daqui, está muito legal. Como eu disse, arrepia de estar vivendo esse momento. Eu que estou fora, eu que sei que não vou poder jogar. Eu fico feliz do grupo estar lá. Imagina quem vai estar ali, quem está vivendo mais isso. Então para a torcida, a força que eles dão é muito importante também para a gente não desistir de nenhuma bola, de correr o jogo inteiro. E dar tranquilidade para o grupo também, porque é uma final, vai requer muito da parte psicológica do grupo. E a torcida é importante nesse momento. Tenho certeza que vai lotar a nossa casa. E como eu disse, vamos ser campeão. Nós, jogadores, comissão, diretoria e principalmente a torcida, que está em todos os jogos aí, fazendo uma festa muito linda. Vem para a Fã. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.